Tá, perfeito. Bom dia, eu tô aqui com Pedro Brizola, meu nome é Rodrigo Sayane, eu sou fundador da Plau e a gente trabalha com Type Design de um jeito que as fontes sejam pop, a gente faz tipografia pop. E aí hoje eu tô na primeira sessão do Type Crit Crew, que é uma iniciativa do Juan Villanoeva, é um cara que trabalha na Monotype, mas é uma iniciativa independente, onde estudantes ou iniciantes no Type Design, Lettering e Caligrafia podem trocar ideia com gente que tem um pouquinho mais de experiência pra mostrar o trabalho e receber feedback de qualidade. Eu tô aqui hoje com o Pedro e queria que ele se apresentasse pra gente poder começar esse papo e já trocar ideia sobre o trabalho dele. Tá, então, obrigado por me receber aí, Rodrigo, tava ansioso por essa sessão. Meu nome é Pedro, eu sou designer faz uns 5 anos já, trabalho de modo freelancer, eu sempre trabalhei com design de marcas e tal. Nos últimos meses aí eu tenho tentado subir um pouco o nível do meu trabalho estudando caligrafia, Lettering e Type, que eu acho que é essencial pra hoje o projeto de marcas é um grande diferencial ter um nível de conhecimento em tipografia avançada. e eu venho estudando de forma independente, assim, com curso na internet e tal e comecei a fazer uns três primeiros meses do ano, eu me dediquei a aprender um pouco de caligrafia, no último mês eu venho estudando Lettering. Com caligrafia eu aprendi várias coisas de como surge formas, porque que algumas coisas são, tem algumas formas, outras tem outras. Agora eu tô indo pro Lettering pra aprender a pegar um pouco, ter a pegada um pouco mais manual do desenho, do tipo. E daí agora, uns passos pra frente eu pretendo ir pro computador também. Até hoje trouxe uma breve de um trabalho vetorizado pra tu criticar e ver o que que pode melhorar. Legal, cara. Acho que antes você podia começar compartilhando tua tela, mas ao invés de já começar a tocar nos trabalhos, mostrar um pouquinho teu Instagram, teu postfólio, só pra galera conhecer, entender de onde tu vem, assim, eu acho. Tá parecendo o meu bravo aí agora? Agora sim. Tá. Vamos lá, então. Então, sempre trabalhei com projetos de marques, tá? Aqui eu tenho alguns, assim, que eu mais gosto, por exemplo, minha marca pessoal. Sempre foi algo vetorial, assim, trabalhando com linhas, normalmente pegando um type comprado ou pronto. Pelo menos ali eu tinha um conhecimento pra poder escolher uma tipografia que me agradasse, que achava que tava harmônico e tal. Mas hoje meu desafio é desenhar meus próprios tipos. Aqui é um projeto de marco pessoal, até tem alguns conceitos aqui de geometria e tal. Conceitual, cores. Aqui tem alguns estudos também brincando com pôster e tal, coisas que eu gosto de explorar às vezes, tirando projetos de clientes e tal, pra estudar mesmo. Trabalhei, venho trabalhando com o Rock in Rio ali faz algum tempo. Ano passado eu realizei esse projeto aqui que entrou ilustração. Eu também curto um pouco esse estilo e tal. Isso aqui era um guia que o pessoal do festival tinha as datas, os horários e os artistas, as horas que eles iam tocar. Legal. Aqui um projeto de marco também, bem semelhante ao meu projeto de marco pessoal. Que foi pra Arábia Saudita que eu fiz esse, foi um projeto que eu consegui pelo Behance. Legal. E agora eu tô tentando migrar um pouco pro Type Design, quero me aperfeiçoar nisso. No meu Instagram também tem aqui alguns projetos, algumas coisas que eu realizei. Marca, brincando um pouco com o Type aqui, símbolos. Normalmente muito geométrico, sabe? Venho da escola assim, mais de geometria quando eu comecei. Até do Walter ali. Influenciou bastante. O Jorge Bocqua, no Dribble, né? Essa galera que tem uma coisa do desenho vetorial baseado na geometria, na veia, assim, né? É, eu curto muito esse trabalho dele. Eu queria fazer alguns cursos que tem dele no Skillshare, não fiz ainda. Mas é bem essas referências aí. Maneiro. PedroBrizola.estúdio. Quem quiser seguir, vai sair o homem aí e vamos em frente. Eu fiz isso na minha casa. Maravilha, cara. Beleza, cara. Vamos em frente, então, começar a olhar o teu projeto e aí você faz a pergunta, direciona pro tipo de feedback que você quer que eu te dê pra gente. Tá, perfeito. Eu vou começar mostrando alguns letterings manuais que eu fiz. Deu alguns estudos que exaltou até do curso que eu fiz o Identity Type, tá? Ah, aí vai. No Brandster. E fiz o Logos e Letras da UPS também. Maravilha. Eu até tive a oportunidade de fazer um curso presencial com o Sebastiani, mas acho bem legal essa oportunidade de trazer umas coisas mais técnicas, assim, pra plataforma online. Total. Eu pego uma música aleatória, assim, uma música e tento desenhar algum tipo, tá? Isso aqui foi um dos primeiros rascunhos que eu fiz, que eu nem queria te mostrar. Aqui já analisando que algumas coisas que tem que melhorar, tipo contraste, peso. Nesse momento, Pedro, eu tô vendo só os thumbnails, não sei se você abriu. Pode ser que você tenha compartilhado só uma parte da sua tela e não toda. Tá, eu vou. Aí eu só tava vendo, por enquanto, os thumbnails. Agora tá. Agora foi. Maravilha. Tá. Boa. Então, assim, eu pego alguma palavra aleatória, assim, tipo, uma música, pra não ficar perdendo tempo, escolher o que eu vou desenhar, sabe? Aham. Eu começo a desenhar ali, raspunhar na mão, depois eu acabo finalizando com uma caneta e gostaria só de mostrar alguns estudos, assim, que eu tenho feito nos últimos dias, tá? Boa, boa. Maravilha. E aqui é um, sei lá, tipo, o estilo tipográfico, assim, tem um contraste que eu gostei. Gosto desse tipo de serifa, assim, sabe? Mas... É, uma serifa triangular, assim, ou latina, né, que eles chamam. É, isso. E com uma influência até, aqui eu também comecei a perceber a influência que a caligrafia vem até na forma do tipo, sabe? Por exemplo, o contraste aqui, essa bandeira aqui, eu também fiz um curso em inglês, que eu tinha um professor explicando onde é que surge essa forma aqui, triangular da ponta do i aqui. Total. E vem dos ângulos da caneta, né? Isso, isso, é. É, eu achei, cara, muito... Eu organizei meus estudos pra isso, sabe? Começar a caligrafia pra eu chegar no letra e vai entender alguma coisa da forma. E achei bem... Foi bem legal. Aqui eu tentava... Tentei fazer um... No começo era pra ser um brush, um brush script, assim, ou virando uma itálica, assim, sabe? Perfeito. Aqui tem algumas coisas que eu sei que tem que melhorar, até, né? Tipo, eu também gostaria que tu opinasse sobre... Perfeito. Vejo que o S, que não tá bem fluído, essas curvas aqui, que talvez o peso da perna do K aqui esteja um pouco leve. É, assim, se você for no rocking, você tem uma harmonia de formas que isso, por exemplo, daria uma fonte, né? Você sabe que se você seguir nesse caminho, você vai ter caracteres que têm características bem específicas e que vão... Melhor. O que poderia funcionar como sistema. Exato. Ela pode facilmente funcionar como sistema. Geralmente, esse processo de você desenhar isso no lápis e ir melhorando e, de repente, passar a caneta por cima depois, geralmente ele vai deixando a coisa mais bold, assim, né? Idealmente, a gente vai trabalhar muito em camadas, assim, até pra evitar com que esse material vá ficando bold demais por conta do... Às vezes a espessurinha da caneta passou um pouco, aí você vai começando a preencher a mais, assim, né? A ferramenta pode influenciar muito. Influencia muito e, nesse princípio, você vai... Até pela sua anotação que você fez, essa coisa do contraste diferente, isso é... Muitas vezes é mais um problema da ferramenta, de como você vai desenhando na mão, né? Que você não tem aquela... Ainda não tem aquela precisão toda. E aí você vê no trabalho dos letterers, né? Renomados, Herb Lublin, Tom Carnassi, a galera da pesada, você vê que eles vão lá e passam liquid paper, eles passam um negócio que melhora, volta atrás um pouco no que eles fizeram também. Então, é... Mas aí, indo pra parte do lettering mesmo, né? No rocking, você tem, de fato, essa diferença de contraste, que acho que você pode exacerbar um pouco mais, a questão do O e do C, me lembra um pouco até o projeto da reserva que a gente fez, que é um eixo mais angulado, assim, que talvez você possa explorar nesse lettering. Eu acho que o teu K, ele tem um problema de espessura aqui nessa parte, que geralmente o fato de você tentar uma serifa triangular aqui faz com que você tenha que deixar isso aqui um pouco fino demais, então você tem que estudar esse K melhor. Dentro de todas as letras que você apresentou, o K é o que está mais precisando de refino, vamos dizer assim. É claro que, poxa, tem algumas coisas a melhorar. Exemplo, tipo a contraforma do N, que deveria ser um pouquinho mais uniforme, né? Onde você tem aqui o arco e a haste vertical da direita, ela acaba fazendo um pouquinho um ângulo aqui, ao invés de ser de reta, como vem, paralela à da esquerda, né? Essas coisas que, pô, claramente, eu tenho certeza que você já enxerga, mas que fazem muita diferença. Outro detalhe nessa perna do R é o quanto você pode angular isso para a esquerda ou para a direita, assim, né? Você poderia trazê-lo um pouco mais para a esquerda, essa perna ficaria um pouco mais angulada e mais aguda, assim, né? E talvez isso acomodasse um pouco melhor a contraforma entre o R e o O, certo? E aí... Ah, tá, entendi. Entendeu? Deu para entender essa parte do R e do O aqui? Ela acaba sendo... Assim, você tem que... Se você mexe nisso, você pode afetar o espacejamento das outras partes. Enfim, tem todo um balanço que vai acontecendo ali, né? O pingo do i, por exemplo, ele está um pouquinho mais para a esquerda do que poderia... Parece que está caindo, né? Parece que está caindo. E aí tem uma coisa interessante, que é você olhar para o pingo do i e para a apóstrofe. Será que elas falam a mesma língua? Apesar da apóstrofe na direita... Conversam. É, parece um balão quadradinho de cartoon. Aqui é redondo. Desculpa, Rodrigo, mas o teu óculos meio que parou do nada. Ah, é? Está me ouvindo? Alô, alô? Agora, agora sim, cara. Tá. É minha internet aqui, ó. Mas assim, eu vi que tu começou com o i e o apóstrofe, né? Isso, isso. E aí o apóstrofe quadrado versus o pingo redondo é algo que você pode considerar, assim. Os dois funcionam, mas os dois juntos talvez não se falem tão bem, assim, né? Sim, entendi. É que, digamos assim, a todas as formas gerais das letras, eu vejo que tem bastante esse agudo, né? Isso. Por exemplo, e daí, agora tu me falou isso, eu nunca parei pra pensar. Eu nunca vi um pingo no i que não seja redondo, assim, eu acho. Deve ter, com certeza, mas teria como eu fazer um outro pingo no i? Teria. Você poderia fazer, nesse caso, um pingo no i triangular, por exemplo. Desculpa, um losango, né? Que é uma coisa bem agudona, assim. Que, assim, talvez roube a cena demais, entendeu? Eu tô até pegando o iPad aqui pra ver se eu desenho alguma coisa pra ajudar. É que, digamos assim, se a gente for abordar esse letring pra um futuro sistema tipográfico, eu acho que o redondo poderia funcionar, né? Sim, poderia funcionar. Pode funcionar várias coisas. Mas agora, como um letring, eu teria essa liberdade de talvez brincar um pouco com a forma? Totalmente. Totalmente. Desde que você saiba pra onde você quer, você pode, com certeza, brincar com essa forma, até mesmo num sistema, né? Tipo assim, você tem, por exemplo, uma fonte, a Fedra, que é uma fonte da Tipotec. O pingo dela é um losango e, tipo, funciona lindamente. É uma fonte muito bem feita. As decisões, não importa qual decisão você tomar, você tem que entender mais só por que você tomou, né? Então, por exemplo, em termos de agudo, né? Você poderia fazer alguma coisa super aguda como essa ou um pingo, losango como esse e funcionaria, entendeu? Então, eu acho que você poderia ir por esse caminho. No teu lettering, no segundo lettering, na parte dos strokes, cara, esse aqui, eu acho que aí você tem uma questão um pouquinho anterior até ao que eu tô vendo, assim, né? As letras e tal, que é a origem caligráfica ou a origem da ferramenta do desenho, né? Porque quando você faz uma serifa meio bandeira e, ao mesmo tempo, você quer dar um ar meio brush e aí você quer... aí tenta trazer a coisa do contraste alto também, você começa a usar muitos elementos que podem estar complicando um pouquinho o teu meio de campo, assim, né? Tipo, coisas que estão bem claras, assim, que acho que podem ser resolvidas relativamente rápido, mas que vão fazer uma diferença. Certamente a espinha do S... Hoje eu li de manhã um tweet de um cara falando assim, é... Então, é isso, né, gente? Realmente é impossível desenhar um S itálico. Tipo, eu vou até... Vou devolver o dinheiro de todo mundo porque desenhar um S itálico é impossível, então eu vou devolver essa grana. E, cara, é isso, é difícil pra caramba mesmo. E aí, assim... Até uma dúvida que me surgiu aqui é porque, assim, eu fui criando, eu conto e falei, isso era pra ser um brush script que virou um itálico, que virou uma coisa meio serifada. E daí, meio que pensando um pouco naqueles estudos caligráficos e tal, existem duas maneiras de fazer o S, né? Uma é aquela mais... Aquela assim, tipo, bem escolar mesmo. E essa aí que é um pouco mais... Que tem essa curva, assim, sabe? É, e aí, assim... Olha, eu tô tentando desenhar um aqui só pra gente discutir em cima de uma coisa mais desenhada, tentando fazer. A primeira coisa que acho que você deveria fazer, que talvez você tenha feito, é pegar um brush ou um pincel e tentar fazer. Exercitar isso mesmo, né? O pincel, por exemplo, ele teria um acabamento mais assim, certo? Você teria a finalização meio que como se fosse um rabo, assim, certo? Ah, é, com a ponta quadrada, né? É, não é nem ponta quadrada. Ele faz um acabamento meio assim, grosso e afina, como se fosse um, sei lá, um rabinho mesmo, de um bicho, assim, sabe? E isso faz uma diferença grande no desenho e nos acabamentos das letras. Você fez isso no K, por exemplo, apesar de você ter feito isso pra dentro, né? Você fez como se fosse uma letra C fazendo as duas pernas do K. algo que dá uma quebrada, né, nesse lettering e fica um pouco mais estranho. Enquanto as outras letras estão super familiares e tem uma cara, você sabe que poderia ser uma fonte de novo, ela poderia ter vindo de uma fonte, no K você quebra demais a expectativa. Então, talvez se você fizesse, deixa eu só tentar desenhar rapidinho uma coisa aqui. Se você fizesse um elemento que é um pouquinho mais, por exemplo, você poderia fazer o contrário. Você pega a ideia do rabinho, dessa coisa do pincel. Deixa eu ver aqui. Você pega a ideia do rabinho do pincel, inverte, ao invés de você fazer pra dentro, né? Você faz pra fora e aí você faz uma coisa a mais. Isso aqui seria como se fosse um K, sei lá, de brush, que faria sentido com o que você tem hoje, sabe? Tipo, é realmente, tipo, o que eu noto, que eu senti uma estranheza ali, é o contraste no local estranho, sabe? Porque normalmente é em cima. Ali ele tá como se a pena eu tivesse mudado com outro ângulo pra fazer, sei lá, ficou estranho o peso, ficou tudo meio leve. Eu consigo notar uma estranheza, mas não sei dizer muito, assim, eu teria que refletir, sabe? Mas essa versão que eu mostro me parece mais harmônica mesmo. É. E aí, assim, o S, eu acho que o S seria a letra... S e K, se você resolver esses dois, o resto é bem mais tranquilo de resolver, assim. Se você olhar, existe uma fonte... Dá uma entrada num site pra mim, rapidinho, Pedrão. Tem um site chamado... O site da Klim tem uma fonte chamada Domain. Domain Display. Klim? Não, é klim.co.nz. K-L-I-M. Como é o nome da fonte? É, bota Domain, D-O-M, isso, com o E no final. Mas tudo bem, já foi. É isso aí, Domain Display. Se você olhar a itálica da Domain, ela é muito na linha do que você tá querendo fazer, tá? Desce um pouquinho que ele vai mostrar. Aqui, né? É, acho que tem uns espécimes embaixo pra você poder mexer. É, essa é a itálica aí. Escreve o letra em que você... Strokes, não sei se não. Strokes, sim. Isso. Ah, dá hora. Ops. Só um K mais ali. Mas olha só, tem características muito similares. Esse R é claramente o mesmo R que você tentou desenhar. O S é um S que você gostaria de ter desenhado, o S minúsculo. O terminal tá muito estranho desse que eu desenhei. E aí, por exemplo, olha que interessante essa forma do K, né? Você tem essa forma que é totalmente caligráfica, né? Você desce, sobe e faz o rabinho dela. Que poderia ser esse outro caminho, né? É, de mais caligráfico ainda, onde você aproveita o movimento e manda bala ali na forma, que seria uma coisa mais assim, né? Esse K eu já vi, ele vem do brush também. Isso. Aí seria uma coisa mais assim, né? E maravilha. Perfeito. Teve uma resposta. E aí, teu S minúsculo, você poderia meio que pegar a ideia do S minúsculo do final e só ampliar aquilo como se fosse uma coisa mais grandona. Como se fosse um swash desse S principal aqui, sabe? Do S maiúsculo. Então, e aí entra uma discussão legal que é a construção de vocabulário, né? Você vai construindo vocabulário gráfico pra poder roubar ideias de diversos lugares e lembrar de coisas pra que você possa resolver problemas que são meio que sempre presentes, né? Sim. Se você puder voltar no seu lettering rapidinho, eu queria só passar por uma outra lição que eu tive, assim. Eu participei de um workshop com o Alejandro Pou, da Sutilos. E foi muito legal porque, entre várias coisas que ele mostrou, ele me deu uma lição que eu achei muito interessante, né? Que todo lettering deveria, idealmente, ele ter um início marcante, um meio que te surpreende e um fim que também te marca, vamos dizer assim, né? Não significa que todos precisam ser chamativos, né? E aí eu acho que é o grande erro meu, né? De lettering que estão tentando, estão aprendendo, né? Que é a gente tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, o cara faz um S fadão, aí faz um puta flare no K e, de repente, tudo começa a ficar demais, assim, né? Não é o teu caso, pelo contrário, eu acho que você foi super, super certeiro, assim, aonde você quis dar as ênfases e fez isso super bem. Eu tenho uma frase que eu li que o lettering não é feito de um conjunto de bonitas letras, mas um conjunto de letras bonitas, alguma coisa assim. É, isso também é dito para a tipografia, né? Não é um conjunto de letras bonitas, mas um bonito conjunto de letras. Um conjunto de letras. É, tipo uma coisa harmônica. Você não está preocupado só com o individual, assim, você está sempre procurando... Fazer um... É, é sempre uma relação, né? Claro, escuro, harmonia de família, assim, né? E aí eu acho que é aí que você tem momentos nesse em que você perde essa harmonia de família. No S com essa coisa do terminação que é chapada, assim, né? É, uma coisa ali que me incomoda um pouco, tá? Essa terminação do K em cima aqui, eu vi que naquela outra tipografia que tu me mostrou, não é uma bandeira, né? É que nem o T. Eu pensei que se o T é assim, eu vou fazer o K assim, mas fica muito estranho. Ah, entendi. Cara, não necessariamente. A Domain, por exemplo, ela talvez tenha uma origem de caligrafia de pena de bico. E aí a serifa, ela fica mais reta, como você fez no R, por exemplo, entendeu? Então, se o R foi a tua referência, até para fazer essa conexão... No lettering, você está muito preocupado com essa conexão entre o T e o R, por exemplo, né? Ao fazer um lettering. Você estaria também fazendo uma fonte, mas nesse caso aí, inclusive, você poderia ter pensado, por exemplo, em ligar uma ao outro, né? Seria uma oportunidade ali, vamos dizer. Mas quando você faz o R reto e chapado em cima, e aí você tentou emular isso também no teu S, né? Nos S tentando chapar um pouco essa finalização, teu K perde o sentido mesmo. Você tem razão. E aí é uma questão de decidir qual que vai ser a serifa. Se a serifa é a do R, e me parece que nesse caso seria ela em relação à do K, aí você pega a do K e faz a mesma coisa, sabe? Eu acho que é por aí, assim. Esse lettering eu vou redesenhar. É, eu acho que você deveria, totalmente, assim. E aí, desde pegar um papel manteiga, um vegetal, bota por cima e começa a refinar ele, assim. Aqui é uma coisa de luz, aqui, funcionando. Cara, maravilhoso. A melhor ferramenta do mundo, assim, pra isso é papel manteiga, mesa de luz. Às vezes você quer reespacejar o negócio, você vai lá e reespaceja, faz de novo, sabe? Nossa, é muito bom. Uma outra coisa que eu demorei anos, assim. Primeiro que eu demorei anos pra me dedicar com um pouquinho mais de seriedade a fazer lettering na mão, que é uma coisa que eu nunca... Eu sempre fui muito digital. Mas quando eu comecei a trabalhar mesa de luz, certo? Aí eu aprendi a desenhar na faculdade, assim, desenho de observação. Era uma coisa muito chita. Falava assim, cara, é papel sem borracha, vai. Então, eu fiquei um pouquinho dogmático em relação a isso. Falei, pô, não posso usar borracha. Não posso ter uma guia. Cara, é a maior mentira do mundo. Sabe quem que me deu essa dica da mesa de luz? Eu tava cheitando o Thiago Reginato, tipo, o Kali, sabe? E daí ele tava nos estudos, daí ele, cara, compra uma mesa de luz, que desde que eu comprei uma mesa de luz, minha vida mudou aqui. Eu demorei demais pra comprar. Exatamente. Até outro dia a mesa de luz era um trambolho gigantesco. Tinha uma florescente, agora tem umas de 200 reais de A4, assim, que você é flat, exato. É a melhor coisa do mundo, cara. E aí, a guia também, né? Então, assim, eu comecei a imprimir guia em casa, boto embaixo, desenho. Cara, o trabalho melhora infinitamente, é impressionante, assim. E parece uma bobagem, mas, cara, faz muita diferença. E aí, eu acho que você vai ter bastante coisas pra fazer nessa quarentena aí. Mas, eu acho que, assim, pra esse, aí, por exemplo, você vai pro final do teu S maiúsculo, né? Você começa com ele flat, termina com ele parecendo um rabinho de peixe, né? Uma serifa mais clássica, mas ainda assim, angulada, né? Então, isso aí já é um too much. Ele vai pra um caminho que é demais pro que você tem, sabe? Então, acho que é isso. E, por outro lado, em termos de proporção das letras, né? A largura relativa entre elas, dá pra ver que você tem uma boa noção. Dá pra ver que você tem uma boa ideia de como elas são... É, isso, eu vou dizer que antes de eu começar os estudos de caligrafia, né? Eu tinha, até em caligrafia, eu tinha um problema com esse tamanho das letras. Mas, como tu vai pegando ali, apenendo com a mão, vai se tornando meio que natural o... Claro que tem que ter harmonia, tem, às vezes, mas vai se tornando meio natural o tamanho de cada letra, sabe? Daí, eu fui vendo que eu fui resolvendo isso de uma forma natural e depois nem vi, sabe? Total, total. Tipo, maiúsculas, por exemplo, eu não tenho noção nenhuma, sabe? Eu vou ter que parar, sentar, estudar como é que é feito o romano e tal. E, porque maiúsculas têm vários tamanhos, né? E eu acho que é bem difícil. É, e tem uma questão aí que eu acho que é interessante, que é a relação entre maiúscula e minúscula. Geralmente, quando eu vejo o trabalho de alguém que está começando mesmo, assim, que realmente não tem muita noção, a primeira coisa que eu penso é qual é a proporção entre maiúscula e minúscula. Geralmente, é uma coisa assim, você pode ver criança começando a desenhar, né? Você vê, pô, letras gigantes, maiúscula e a minúscula pequenininha. Então, fica muito fora de proporção. Eu acho que não é o caso aqui. Você fez coisas interessantes, você trouxe, você mudou a linha de base da maiúscula para descer com ela um pouco, o que faz com que a forma, né? Você tem uma forma do lettering, esse shape que se forma em volta dessa letra, né? Ele passa a ter uma forma mais harmônica, né? E aí você pode ter uma oportunidade aí de você olhar se você achar que deve, por exemplo, a terminação do S ser na mesma altura da terminação do K, por exemplo, embaixo, né? Você usar essa segunda linha de base que se forma da descendente ali, né? Para você poder usar como referência. Não necessariamente é isso, tá? Porque não é essa matemática, né? Você vê que você olha e fala assim, pô, legal. Isso não está incomodando agora, né? Mas é algo que você... Uma coisa, assim, que eu noto no desenhar o lettering também, é que, tipo, tu vai desenhando e algumas dicas o lettering vai te dizendo, sabe? Por exemplo, esse rabo de peixe aqui, por exemplo, por mais que não esteja harmônico, não sei, foi uma... Agora, vindo um pouco do meu background de design, era tentar combinar com a bandeira do que ele, sabe? Exatamente, é. E isso é muito típico, é muito típico de quem quer fazer todas as relações matemáticas perfeitas. Isso. Só que, infelizmente, acaba que isso... Eu tenho mais um letra que eu vou mostrar. Pode mostrar. Mas só terminar essa parte, porque se você fizer essa terminação como ela é, tipo assim, terminando mais ou menos no ângulo do T, mas a terminação fosse de pincel, como eu propus aqui nesse caminho aqui, você teria um pouquinho dos dois mundos, sabe? Você teria essa harmonia do S para o T, que faz essa linha imaginária que funciona, né? E, ainda assim, você teria a terminação apropriada para esse tipo de lettering, né? Sim, até porque que, digamos, a influência da P ali, no T, ela vem de uma linha reta, né? Do S, ela vem de uma linha curva, então ela não faz muito sentido. Exato, exato, exato. Uma coisa é a terminação... O começo ali do pincel, se é que esse pincel faria isso também com o T, né? Mas, de qualquer maneira, estou entendendo que a gente sai um pouco da ideia do pincel e vai um pouco para a fonte, né? Tipografia mesmo, desenhada, lettering digital, mas aí já funcionaria um pouquinho melhor. Vamos para o próximo? Sim, tá. Esse aqui, eu vou primeiro mostrar um raf que eu fiz, tá? Esse aqui, eu peguei o nome de uma playlist no Spotify, que foi legal. Boa. E, meio que, ainda tendo uma influência do estilo daquelas netas que eu estava desenhando, dá para ver que eu estou meio que seguindo até um estilo, né? Sim, sim. O raf, depois eu peguei e refinei ela e acabei mudando o A, tá? Ah, tá. Só faz um vai e vem aqui, só para eu ver a diferença. Ah, sim. Você foi para um A de dois anos antes. Esse A surgiu... Eu parei para pensar, tipo, primeiro eu fiz redondo porque eu tinha feito o O, daí eu desenhei por cima aqui com a mesa de luz e acabei fazendo o A assim, mas eu vi que, sei lá, não sei se faz sentido ou não criar, sabe? Entendi. E daí, depois eu vou te mostrar, eu fiz um vetor rápido hoje de manhã, eu não queria chegar sem nada vetorizado aqui, também porque eu sei que tem coisa que dá para resolver no vetor, né? Sim. Eu acho que você consegue compartilhar a sua tela inteira, que aí você precisa navegar de uma para a outra e funciona. Ah, tá. Boa. Aqui. Daí... Detorizei aqui, sei que tem algumas coisas melhoradas, mas eu queria que tu analisasse o que tu acha. Boa, boa. Eu acho, cara, se você consegue me mandar esse arquivo, que eu acho que de repente agora a gente pode fazer uma parte mais... Enquanto você vai fazendo isso, eu vou abrir meu Illustrator aqui. Que aí a gente bate junto essa parada. Boa. Vou te mandar por e-mail. Pode, acho que você consegue... Ah, tá. Você vai... Pode mandar por e-mail, sem problema. Posso? Qual que é o e-mail? Rodrigo arroba plau.co Ah, boa. É ótimo, que agora todo mundo vai ter meu estipano. No YouTube. Então, eu tenho uma base, assim, de vetorizar, uma base teórica, tá? Que eu sei que na prática é outra coisa. E como vetorizar, por exemplo, dos pontos, do ciclo, tá na extremidade e tal. Mas, assim, é bem difícil de vetorizar um tipo, cara. Ainda mais no Illustrator, sabe? Eu uso o Windows aqui e adoraria ter o Glyphs. Sei que tem algumas ferramentas que facilitam bastante. Mas... Não, normal, cara. Assim, o Illustrator funciona e eu comecei a trabalhar num PCzão, cara. Fiz faculdade inteira num Toshiba, enquanto que meus colegas me olhavam com cara de maluco porque achavam que eu não conseguiria fazer design num PC. Então, eu acho isso uma bobagem que as pessoas diziam. Ah, poxa, você não usa um Mac. Então, cara, pelo contrário, né? Dá demais. Então, fica até... Eu concordo contigo totalmente, sabe? Eu tenho o FontLab, né? Mas ele me parece ter uma interface bem complicada, assim, meio que perdi um pouco a vontade. Sim, sim. O Glyphs, eu, por ver alguém, algumas pessoas trabalham, eu sei que tem ferramentas, mas não por ser, né? Mas porque a aula do software, acho que ele é bem mais competente pra isso, né? Sim, sim. Cara, é, tem isso, assim. De fato, o Glyphs, ele tem algumas vantagens em relação à virtualização do Illustrator. Até o FontLab tem várias vantagens em relação ao Illustrator também. Mas vamos no Illustrator, que acho que, além de tudo, é a ferramenta que as pessoas vão usar. Então, acho que é ótimo a gente fazer por aqui. Então, eu tô aqui abrindo o teu trabalho e é bacana porque aí eu posso apontar certas coisas direto aqui pra gente poder ver junto. Deixa eu só ver se eu consigo mudar minha configuração aqui. que aí eu consigo ver show anchor points, show handles, que aí quando tá selecionado aqui a gente consegue ver o todo, né? Você consegue ver mais ou menos como é que a coisa tá funcionando, assim. Cara, algumas coisas... Ah, você consegue também mandar a imagem pra mim do teu... Na hora, na hora. Até tentou chamar aqui, mas não achou. Olhando aqui, você vê, de novo, você tá super correto em termos de colocar os pontos nos extremos, né? Tem momentos até que isso não é tão necessário ou até atrapalha um pouco, mas em geral os pontos estão no extremo como deveria ser. Só que aí entra uma história super importante que é os pontos estão nos extremos, mas aonde é o extremo, né? Aonde é o extremo e qual é o quanto que cada handle tem que se responsabilizar por essa curva, assim, né? E aí... É... Aí que o buraco fica mais embaixo, porque você começa a ter que fazer várias coisas pra melhorar. Exemplo. O que eu vejo aqui, por exemplo, no seu D, até mais comparado com o resto, assim, o D, isso aqui ficou oval demais. Essa parte toda ficou bem oval. Não, eu vou dizer aí que eu roubei. Ah, não. Você deve ter botado um oval. E normal. Muitas vezes, muitas vezes, isso é a solução mesmo, sabe? Mas aí quando você faz isso, você pode fazer um oval. Vamos supor assim. Vou fazer um aqui na raça, né? Você vai jogar um oval aqui, que é exatamente o que você fez. E aí você vem e customiza um pouco. Como é que eu faço? Eu seleciono esses dois pontos. Aperto a ferramenta S, né? De escala. E só aumenta um pouquinho aqui, tá vendo? Que aí eu vou conseguindo controlar um pouquinho melhor essa curva, sabe? Claro. Então... Aí é a mesma coisa aqui, assim, o scale. Eu vou... Como eu quero aumentar os dois ao mesmo tempo, né? Eu vou ajustando. E aí vou começando a entender que, de repente, aquele extremo não estava no lugar certo, por exemplo. Como é que eu sei que isso está acontecendo? Quando isso aqui está descendo e, de repente, faz uma quina mais abrupta nesse lugar, ou das duas uma, ou eu estou dando muita responsabilidade para esse aqui, ou pouca responsabilidade, né? Ou esse ponto está no lugar errado, certo? Ele não está equilibrado. Então, eu vou tentando. Eu vou meio que mexendo. E no Illustrator tem um problema que ele... Quando eu faço um ponto assim, onde só um dos nós tem a responsabilidade pelas duas, curvas, você tem uma certa perda de fluência, assim, na curva. Então, o que eu faço? Eu jogo para cá, trago de volta para o horizontal e começo a mexer na curva, certo? E aí ela vai começando a ficar um pouquinho mais. Assim como aqui, eu acho que você tem uma terminação, por exemplo, que essa junção entre arco e haste, você tem uma coisa um pouco íngreme. Ela está muito... Uma rampa muito longa, assim. Acho que poderia ser menos, poderia ser mais abrupta, assim. E aí você vai ter um pouquinho mais... Como se fosse uma pena de bico, né? Que é o que para mim parece... Rodrigo, e esse tipo de visão, eu tenho... Isso é uma das minhas grandes dificuldades hoje. É ter... Assim, eu quando eu desenho, eu sei que uma curva não está legal. Mas eu não sei como eu tenho que fazer para ela ficar boa, sabe? Perfeito. Esse tipo de percepção, eu aprendo como? Tentando pegar algumas fontes e desenhar? Não sei, sabe? Ou é que é uma prática? Então, eu vou te mostrar o teu Hot... Deixa eu só pegar teu Hot Road aqui, a imagem, que aí eu consigo te mostrar da onde vem, da onde vem... Como é que a gente sabe mais ou menos onde é que vai na cada parte e como é que... Isso é um pouco treino. Para começar, é super treino, mas é isso também. É você estudar materiais que já vêm bem resolvidos, assim. Uma das coisas que os tab designers falam quando começam é fazer engenharia reversa, entre aspas. Você olha para a fluência da curva de alguém que você admira e você fala... Putz, como é que ele fez isso? Como é que ele resolveu? Ou como é que ela resolveu esse problema? Então, você tem essa... Certamente, esse é um dos caminhos que você tem para ganhar essa fluência. Vou voltar a compartilhar, só porque eu estava no meio-meio aqui. E aí, a hora que você estiver vendo, você me avisa. Ah, estou vendo. Está perfeito. Maravilha. Aí, cara, a questão de de onde vai o ponto, né? Acho que isso até tem lá no curso da Brantzer, que é essa linha imaginária que se faz nas tangentes das curvas. Então, eu vou fazer aqui um monte de régua, só para a gente... Por exemplo, nesse O, tá? Eu vou pegar esse O e vou meio que botar as tangentes, só para a gente saber onde é que vai. E a resposta vai estar aqui, assim. Onde, geralmente, a curva muda de direção a partir de algum ponto, que geralmente é o ponto no extremo, certo? Então, por exemplo, é sempre assim. Você está falando no sentido horário, né? Começa aqui de, sei lá, 12 horas. Você está subindo para a esquerda e para cima, certo? Chega um ponto aqui que ela para de ser a esquerda para cima. Ela passa a ser para cima, mas ela passa a ser para a direita, certo? Quando ela atinge o ponto máximo aqui, paft, ela passa a ser da direita para baixo. Então, ela está fazendo esse movimento. É uma coisa meio assim. Esse aqui é o primeiro movimento. Esse aqui é o segundo movimento. Esse aqui é o terceiro. E esse aqui é o quarto, que vai juntar com a gale. Nesse ponto aqui, nessa área, é onde vai estar um extremo. Nessa área onde vai estar outro extremo, nessa área onde vai estar outro e que sai essa aqui. Por quê? Aqui você está descendo para a esquerda, mas tem um momento que você volta a subir para a esquerda aqui, né? Ele faz esse movimento meio exagerando aqui. Ele vai fazer uma coisa meio assim, certo? Ele está voltando a subir. É, e há alguns problemas, né, dessa ligação. Assim, até um problema, mas assim, acho que em matéria geral você resolveu isso interessantemente. De uma maneira bacana, assim. Beleza. Aí, feito isso, você vai saber. E até o pixel vai te dar um pouco essa resposta, que é assim. Essa escadinha de pixel que vai mostrando aqui, chega uma hora que ela fica meio flat. Ela fica chapadinha aqui. Essa chapadinha é a hora que o extremo aparece, né? E aí você sabe que existe um ponto aqui, certo? Então, eu joguei um ponto aqui. Nem sei se eu já joguei esse ponto já. Ah, agora eu joguei. Joguei o ponto aqui. Agora eu vou dar um zoom e ver aonde isso fica flat. Nesse caso, o flat deveria estar mais ou menos por aqui. Só que tem uma manchinha aqui, um a mais aqui, mas eu sei que é por aqui. Então, eu poderia começar a fazer esse lettering simplesmente jogando onde eu acho que os pontos são. Aí aqui, olha que interessante. Subiu para a esquerda, chegou num ponto máximo, que é mais ou menos aqui, começou a descer, chegou num ponto mínimo e voltou a subir. E chegou num ponto máximo, agora vai para a direita. Aqui é mais ou menos um ponto também. E aí vai, beleza? Aí aqui eu posso desenhar separadamente, enfim. E aí vai, tá? Então, a partir daqui é só, é basicamente você gerar essa curva a partir daqui, certo? Então, o Illustrator não é grandes coisas para isso, mas você está lá. Deixa eu botar uma cor mais gritante aqui para a gente poder ver. Vou botar um pouquinho mais de tamanho aqui do stroke. Só para a gente ver melhor aqui no desenho. Então, aí você começa a saber aonde está o extremo. Só que aí entra o terceiro fator, que é, será que eu desenhei direito e de fato coloquei o extremo aonde deveria estar? E aí que passa a ser essa coisa do treino, da prática, de você entender. Uma coisa que você fez que foi claramente um negócio legal foi, você usou formas geométricas como base, assim, né? Então, por exemplo, se eu quisesse que esse O tivesse uma base, voltando aqui para o teu vetor, tá? Se eu quisesse que esse O tivesse uma base mais circular, eu posso simplesmente jogar um círculo aqui e comparar, né? Ver se de fato está seguindo. Não significa que eu vou usar ele, posso facilmente usar um arco de um círculo para me guiar, né? E você vê que ele aqui já está um pouquinho mais achatado, né? É como se fosse um círculo um pouquinho mais achatado. E aí você compara para você ver. Putz, será que... Ó, esse aqui já está mais oval do que seria uma elipse matemática, vamos dizer assim. Então, será que é isso que eu quero ou será que deve ser diferente, entendeu? Ó, mentira. Ó, menti para você, porque está menos oval. O que já é bom, sacou? Pelo contrário, então já é bom. Outra coisa que acontece, cara, e aí vem também um pouco dessa prática caligráfica. Deixa eu te mostrar no iPad, por exemplo, vou fazer um O, tipo esse, porque esse O, ele teria uma terminação bem, como se fosse um pincelzinho também, né? No caso, deixa eu ver se eu consigo saber. Bora, filho. Só um minuto. Por que diabos não estou tocando? Ah, já sei. Bom, só porque eu estou gravando, nunca aconteceu na vida. Rapidinho. Só voltar aqui para a gente fazer, deixa eu ver se vai. Gente. Ok. Tá, beleza, agora voltou. Voltando para a tua letra O, né? Beleza. Só fazer um O aqui. Angulado. Como é que a gente descobre onde vai o ponto? Você vai desenhar isso na mão, teoricamente, ou com uma ferramenta, e aí você vai tirar a tua conclusão a partir disso, tá? Deixa eu botar uma outra cor, só para a gente marcar. Então, eu desenhei essa parte daqui, é como se fosse essa terminação do O aqui na esquerda, descendo, tá? Como é que eu sei onde é que vai o extremo desse? Eu vou começar a desenhar. Eu vou começar a desenhar... É difícil, hein? Esse octo que tu começou aí, ele é totalmente com a influência da pena, né? Isso, porque é como está terminando a sua, tá? Sim. Olha só que interessante. Aí, eu comecei a desenhar uma reta, retas tangenciando o negócio, certo? Beleza. Agora, agora que eu sei onde é que a tangente bate na outra, eu vou descobrir que o ponto do extremo é mais ou menos onde estão esses meus marcos aqui, certo? Olha que interessante que acontece. Agora, eu vou desenhar uma outra cor aqui, só porque eu posso. Uma relação entre as duas. Opa, foi muito. Muito grande. Essa relação em azul, entre as duas, ela é angulada, certo? Sim. Deu pra sacar? Aqui na tua relação, deixa eu deletar aqui. Nessa tua relação, ela não é. Ela está na mesma altura. Então... O que eu percebi ali no desenho que tu mandou, é que ali também, tipo, ela seria... Esse desenho interno seria oval, né? Essa aí, ela está bem reta, né? Isso. Tipo assim, e outra coisa que acontece aqui, só para dar mais um exemplo de coisas que acontecem no vetor que a gente não... Às vezes não presta tanta atenção, que é... Passou. Passou. Se passou, ele começa a tentar fazer o movimento que é... Que é um movimento de... Esquisito. Esquisito. Para começar, mas é porque eu quero mostrar certinho aqui. Ele vai fazer um movimento assim, ó. Ele tenta fazer isso aqui, ó. Certo? Ele tenta voltar para onde ele estava. Então... Ah, entendi. Vai ser equilíbrio. Eu vou exagerar. É só exagerar. Você vai ver o que vai acontecer. Ele faz isso. Pô, é. Perfeito. Sacou? Então, a gente tenta manter sempre os dois juntos, mas isso... Eu tenho certeza que você já sabe, mas... É só que não... De repente... Sim, não... Não, não... Mas esses dois pontos também tem que estar sempre conversando. Dividindo o trabalho, né? Totalmente. Sempre, cara. Sempre, sempre, sempre. Assim, a Flora, que trabalhou comigo um tempão, uma vez falou para mim, pô, ela tinha que ter mais ou menos um... Cada uma tinha que ser responsável por um terço da curva, assim. É uma regra básica, mas não necessariamente é a regra perfeita. No Glyph, você até abre algumas guias, não? Para meio que tu visualiza melhor, assim, a relação entre um e outro, não? Cara, eu vou te mostrar como é que é isso no Glyphs. A diferença é que você pode mexer com muito mais propriedade nas coisas, assim, um pouquinho mais rápido, com os atalhos um pouquinho mais generosos, assim, que são... Mas, de certa forma, começar com o Strayker, é legal uma relação de tu visualizar sem a ferramenta, dizendo que tem que melhorar, né? Cara, assim, é... Mas o Glyphs também não te diz o que tem que melhorar. A verdade é essa, assim. Ele não vai falar assim, poxa, aqui precisa ser tal. Ele te ajuda em algumas coisas, com certeza. Mas não te ajuda em tudo, tá? Então, só abrir uma letra aqui no Glyphs para a gente jogar a tua arte. Isso é uma das coisas que já acontece claramente no Glyphs, que é... Tudo no Glyphs é maior. Tudo se baseia em mil unidades, né? E aí no Illustrator as coisas às vezes são pequenininhas. Então, o que você pode fazer para sair de um para o outro? Você pega, faz um quadrado mais ou menos da altura da captular, joga isso no Illustrator. Aí esse é o tamanho de uma captular no Glyphs, entendeu? Aí você poderia aumentar ela só para ela ficar mais ou menos do tamanho de uma captular, apesar de ser um lettering, né? Você bota mais ou menos do tamanho. E aí joga aqui que ele vai estar num tamanho compatível com o Glyphs. E outra coisa que curvas abertas aqui ele não vai preencher. Então, você tem que fechar a curva para poder jogar, tá? O que o Glyphs te dá? Primeiro ele já te dá um desenho que você consegue ver tudo, né? Você consegue ver meio que nua e crua a tua relação de letterings, de pontos e curvas, né? Esse roxinho aqui, isso até é um plugin, não é uma coisa que vem em default, não, assim. Eu acho que, se eu não me engano, ele vem assim, você consegue ver isso aqui. Olha só a quantidade de sujeira que o Illustrator te deu, assim. Esse ponto é desnecessário, esse ponto é desnecessário, esse é desnecessário. Não precisa ter handle de curva numa reta, como é nesse caso, entendeu? Outra coisa que acontece, o Illustrator, isso aqui é um canto, né? Se eu fizer assim, ele não é muito simpático a esse tipo de coisa. Então, no Glyphs, você clica duas vezes nesse ponto e ele mantém a continuidade dessa reta, entendeu? Então, isso também ajuda bastante, tá? E aí, assim, o que é legal? Porque aqui sim você consegue ver uma relação dessas retas, dessas curvas. Você já pode fazer várias operações automatizadas. Exemplo, eu quero que tudo que seja suave, né? Como é o caso disso aqui, que é suave, versus um canto, como é o caso desse, já fique mais ou menos resolvido. Pronto. Eu apertei um atalho aqui, que é, se eu não me engano, Path, Tidy Up Paths, que é esse atalho aqui, e ele já me resolve várias paradinhas. Ou seja, se eu mexer suavemente esse aqui, ele vai tudo junto, né? Beleza. Enquanto que no Illustrator você fica refém um pouquinho desse workflow que é um pouquinho menos simpático. É, exatamente. E aí você vai, porque aqui eu não consigo ver, eu gostaria de ver, se eu estou vendo esse, eu gostaria de ver a relação com essa cor. Ah, sim. No Illustrator eu tenho que selecionar as duas, mas, cara, não, eu não quero. Eu quero ver essa relação em tempo real, certo? Eu quero poder mexer nisso com atalho. Eu vou com o Tab aqui, só mexendo de um lado para o outro. Isso funciona no FontLab também. Só não sei exatamente como. Então, uma ferramenta de desenho editorial vai ser super útil, é super útil para esse tipo de trabalho, tá? Mas vamos lá, então, aos detalhes. Eu vou voltar para o teu D. Aí você tem uma relação aqui que você consegue fazer entre essa parte e essa parte. Você vê que aqui está fino, né? Nesse momento, isso aqui está meio fino. Certo? E aí você tem que, ou esse aqui tem que ir para cima, para você ter uma harmonia, né? Ou esse aqui tem que, de alguma forma, compensar e parecer que está vindo do mesmo lugar. Certo? Só vou copiar de novo para o Illustrator para a gente voltar ao workflow certinho, né? Quanto a essa ligatura do T com o D, tu acha que faz sentido? Porque eu quis juntar uma bandeira com um terminal ali do T que seria para esse lado. Cara, faz sentido. O que você tem que olhar, assim? Talvez o todo, né? Tipo assim, qual a forma que isso faz, né? Então, vamos lá com uma forma básica aqui para a gente ver o que ele está fazendo. Está fazendo isso. Ah, isso eu não fiz. Né? Não está mal, sacou? Não está mal. Está com uma forma interessante, está equilibrado. Quais são, para mim, olhando... Tipo, você olhando a forma como um todo... Onde me incomoda, certo? Porque eu não estou olhando para o que você está desenhando, só. Eu estou olhando para a parte branca. Na parte branca, tá? Você tem um problemaço aqui, porque isso aqui está muito fino, né? Comparado, por exemplo, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Essa relação aqui está estranha, porque se você olhar para a plataforma agora, está vendo que isso aqui está bem mais aberto do que isso, né? E ali meio que tem um problema do embate entre a serifa e a curva do ó, sabe? Porque o tempo também é uma serifa. Daí já vai surgindo que outras serifas sejam assim e tal. Exato. Mas aí aqui você pode ter uma licença poética para você fazer algo que harmonize, não... Sabe? Tipo, que de fato harmonize ou até não ter essa, por exemplo, sabe? Você não precisa necessariamente ter essa. Saca? E aí, assim, é uma massagem eterna que você vai ter que fazer no teu lettering para que, de fato, ele funcione. Eu vou até juntar. Deixa eu só juntar essas formas aqui. Chega uma hora que... Não, normal. Eu faço muito direto também, mas é porque tem uma hora que, às vezes, é mais fácil mexer num negócio único, sabe? Até para ter a continuidade que eu quero e tal. Então, você vai... Aí, o que acontece? Quando eu faço isso, eu abro um buracão aqui, certo? Então, assim, será que é a melhor solução? Ou não? Ou como é que eu resolvo esse buracão que surgiu agora? Será que eu trago isso um pouco mais para baixo e, de repente, consigo resolver isso de alguma forma? Será que esse O vem um pouco mais para cima? Sabe? Tipo, aí você começa... Nesses casos, por exemplo, como é o no hétero, né? Por exemplo, ali eu já começo a fugir um pouco desse conceito de ajuste óptico, né? Que o O tem que está um pouco mais para baixo. Aí eu posso brincar um pouco, né? Pode brincar um pouco, assim. É claro que, poxa, se você trouxer esse O para cá, passa a ficar um pouco estranho. Ele não fica tão harmônico quanto estava, por exemplo. Mas é uma questão de balanço. Você vai balanceando e vendo até onde você pode ir sem exagerar demais, enfim. Ah, mas assim, até me parece mais... Por mais que o O já comece a fugir um pouco da aparência das outras letras, parece ficar mais legal, assim, sabe? Tipo, visualizando, preenchendo. É, e aí, por exemplo, coisas que você pode fazer. Você pode diminuir um pouquinho a altura do H e dar uma exageradinha aqui para baixo nisso. Que aí você começa... Por quê? O que eu estou tentando fazer? Fechar esse espaço daqui, entendeu? Fechando esse espaço, eu consigo, de certa maneira, um pouquinho mais de harmonia no vazio, nos vazios da letra, certo? Eu acho que o teu R tem... O R talvez seja a letra com mais desafios, assim, a mais difícil, né? Você fez uma letra, de fato, desafiadora. Eu acho que isso aqui se aproxima demais dessa área da serifa, então eu traria toda essa parte aqui um pouco para cima ou mesmo isso tudo aqui um pouco para baixo. Para baixo, é. E aí, o que eu faria aqui talvez é aumentar um pouco essa distância. Eu vou adicionar um ponto aqui. e deixar ela reta aqui só para... Isso é uma coisa que o Illustrator é muito ruim, por exemplo. Esse tipo de coisa, no Glyphs é muito mais rápido, no FontLab é muito mais rápido. Mas, enfim, vou aumentar para eu poder aumentar um pouquinho essa... Essa relação, sabe? O R, como ele está muito cabeçudo, essa parte, ela fica... Você que dá uma abrida, eu acho que poderia ser um pouquinho menos... Essa cabeça poderia ser um pouquinho menor, assim, E aí, aqui, você pode... Acho que você não precisa ter essa relação tão... Tipo, não precisa ter isso aqui, né? Acho que você pode ir por... No começo, também, se você quiser usar menos pontos, e aí vai ajustando. Aí, depois, você adiciona um... Se precisar fazer um ajuste mais controlado, você adiciona um ponto aqui no meio, sabe? Tipo, o... De novo, o Glyphs e outras ferramentas vetoriais são melhores do que o Illustrator, mas aqui você pode fazer também. Você só tem que controlar dois handles, fica bem mais fácil, né? Talvez você possa exagerar um pouquinho aqui para esse... Enfim, aí você vai realmente fazendo um refino, assim. Eu não sei... Obviamente, não vou conseguir refinar o teu lettering à perfeição aqui, mas é só para te dar algumas dicas do que fazer, assim, né? Outro exemplo aqui. Essa parte aqui... Eu estava com dificuldade aí. É. Pode falar, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Uma das dificuldades que eu tinha é quando me juntar, bojo, que chama, nessa parte do ar, que se junta com a parte vertical ali. Não sabia se eu mantinha o desenho vertical na terminação ou se fazia. Enfim, dá uma analisada, por favor, nessa parte. Também não sei se está harmônico esse ar. É, entendi, entendi. Eu vou tentar trazer aqui o... Vamos lá. Eu acho que, assim, a primeira coisa, o teu desenho, você pode, por exemplo, separar as peças, tá? Vou separar as duas peças do ar aqui só para a gente poder trabalhar elas sem se preocupar uma com a outra, vamos dizer assim. A gente vai desenhar uma parte e depois a outra, que é mais ou menos como a gente desenha a fonte, tá? Vou jogar aqui. Aí eu vou, sei lá, só jogar três coisinhas para cá para poder juntar uma com a outra. Aí agora eu posso mexer aqui à vontade sem atrapalhar a outra. Vamos primeiro consertar os problemas. Primeiro problema, essa relação aqui tem uma quina aqui muito clara, assim. Não sei se você consegue perceber o quão flat fica aqui, né? Então, significa que isso aqui está tendo responsabilidade de mais, talvez esse aqui de menos e por aí vai. E aí outra coisa é a espessura dessa com essa. Então, de repente, a gente pode trazer tudo um pouquinho mais para baixo para ela ficar um pouco mais harmônica aqui. aqui já ajudou. Agora, aqui no ar também você tem um problema grave, que é você está muito oval aqui e aí aqui começa a não ficar tão oval quanto estava. Então, a gente pode deixar mais equilibrado. Você pode selecionar três pontos aqui. Só se você quiser que esse esteja no meio entre esse e esse, esse de fato pode alinhar, desde que não seja para o artboard, que é sempre o meu vilão o número um com ponto, você pode distribuir os pontos, né? Então, você consegue distribuir os pontos e agora eles estão metade para cá, metade para cá. E aí você vai... Aqui acho que foi muito para baixo essa parte. E aí você tem um detalhe aqui que você fez, que é esse pequeno flat aqui, que é uma coisa que talvez não esteja em outros momentos. você tem que resolver. Até na terminação do O, dá para ver que ele sugere uma coisa e não ata a outra. É. Isso é uma outra coisa que o Illustrator vem como default que eu não gosto, eu vou até tirar, porque eu estou num computador diferente do que eu uso. Eu acho que é aqui. Espera aí. Mas eu vou dar uma estudada de novo nesse letra, e levar alguns pontos. E depois eu te mando por e-mail só para tu olhar como é que ficou e tal. Lógico, com certeza. Não vou conseguir achar onde é que é isso aqui, mas tudo bem. Constraint, sei lá. Sei lá o que é isso aqui, mas enfim. Aí você vai ajustando e tentando trazer um pouco mais. Aí, assim, se esse A ficou com essa barriga muito pequena, aí é uma coisa que você pode ir avaliando, sabe? Talvez tenha ficado assim. É um exercício que eu não fiz, que eu acho que eu tenho que fazer quando eu desenhar, é observar outras, algumas tipografias e ver como é que é resolvido, né? Porque eu não fiquei muito maluco, sabe? Sim, sim. Aí, o que você pode fazer também, por exemplo? Pô, fez esse A. Ainda não acha que está perfeito, cara? Copia um outro aqui, né? Quem é que fala isso? Aquele... Tem um designer, figuraça, que tem vários cursos no Skillshare, e fala Vectors are free. Vectora de graça, Aaron Drabling. É, exatamente. Aí você pode testar outras coisas, né? Você pode viajar aqui um pouco para ver o que rola. Ah, eu quero meio anos 70 aqui, vamos ver. Que é uma coisa meio rock. Esse Hot Road me lembra muito rock. Isso, isso. Tem uma vibe. Né? Rock americana ali. É, uma playlist até disso. Highway 66 ali, né? Isso. Route 66, né? Eu falei, Highway 66, estou viajando aqui. E aí você vai ajustando, pá. Faz uma outra versão. Tosquinha aqui, está tosco para caramba, mas vou chegar lá. Calma. Fica tranquilo. Calma. Você é músico também, né, Rodrigo? Cara, não dá para dizer que eu sou músico não, bicho. Eu toco guitarra muito mal, mas... Obrigado. É, é. É divertido, mas não é o meu forte. Melhor ficar no type design que eu sou só medíocre. Aqui, pá. Aí aqui é uma coisa mais elvética. É o outro A, cara. É o quê? Já é outro A, cara. Já é outro A, tipo, já é outra opção, assim, né? E aí, cara, aqui, obviamente, está muito, muito... Estou aqui sobre a pressão. Mas assim, já sugere, já sugere, tipo, uma fluidez nas curvas que é alguma coisa que eu estava tentando buscar, né? Esse A tem mais. Ele emula um pouquinho mais esse lado, né? Exatamente. Ele emula um pouquinho mais um lado... Mas antes você tenta mesmo, né? Tipo, você traz uma... Aí você pode ver com a fluidez das curvas que tem no O, tem no R ali. Isso que eu achei que... Agora, por exemplo, aquele bojo que eu fiz, ele vai na parede de parte, sabe? Aham, aham. É, exatamente. Aqui ele está... Ele é caligráfico mesmo. Ele desce do... da hacha ali e tal. Cara, e aí, por exemplo, o que aconteceu agora? Olha, essa espessura eu tenho que olhar para essa, para essa, para essa, para ver se eu estou fazendo tudo muito fino. Parece que eu estou fazendo um pouco fino demais. Ou então as outras estão grossas e menos. Aí vem a questão de onde esse lettering vai viver. Se ele for um negócio, tipo um logotipo que vai ter que ser pequenininho, talvez as junções um pouco mais grossas ajudem, né? Se ele for um negócio display que você vai fazer um negócio super grandão ali num negócio de banda, ele ser mais fino vai funcionar. Um título numa revista, sei lá, uma Rolling Stone da vida vai vir outra coisa, sabe? Ao mesmo tempo aqui, você começa a mexer... Aí eu comecei a fazer uma tenês aqui, cara. Desculpa. Mas assim, você começa a deixar a coisa mais fluida. É, né? Tipo... Aí você tira esse... E esse terminal que tu vai fazer aí já é uma sugestão que eu teria feito no hotel, né? Daí eu faria uma ligação com a bandeira do D. Com a bandeira do... Sim, exemplo. Pode ser. Sacou? E aí, assim, aqui você pode fazer vários outros testes. Mesmo tosco, quanto mais outras coisas você vai fazendo ao longo do tempo, melhor você vai harmonizando as coisas e tentando entender o que funciona. aí, obviamente, aqui essa relação está muito ruim ainda. Você vê que isso aqui está super... Tem que visualizar isso. Deveria estar mais para baixo e tal. Mas, enfim, é um caminho, sacou? Você vai ajustando aos poucos ali. E isso vai te dando um monte de resposta em relação ao que o lettering tem que ser. Eu acho que é isso, cara. Assim... Ah, perfeito. É que eu já tenho que sair daqui a pouco, mas foi bem produtivo, assim, gostei bastante. Eu vou trabalhar alguns letterings. E, primeiramente, eu queria te agradecer por dispor do teu tempo. Eu sei que estou bastante ocupado para me dar uma mão. E que, como eu estudo por conta, às vezes eu sinto falta de alguém que tem experiência para me dizer, sabe? Dar umas dicas só. Eu acho que vai ser bem legal para o pessoal que tu vai colocar no teu YouTube. Vou. E, cara, fica à vontade para me mandar a evolução dos letterings para compartilhar, por exemplo, no teu Instagram. Falar, pô, recebi o feedback do Typecrit Crew e estou evoluindo assim. Acho que isso pode fazer com que mais gente conheça o serviço, mais gente se interesse. Lembrando que, só para a galera saber que minha agenda para trocar ideia no Typecrit Crew está sempre aberta às terças, às 10. então eu pretendo fazer isso mais vezes, se possível, gravar sempre para que mais gente entre nesse baile e faça essa evolução junto com a gente aí. Legal. Beleza? Pedro Brizola.estudio é teu Instagram, certo? Sim. Obrigado. Boa. Maravilha. Quem quiser seguir a Plau também, Plau Design e meu Instagram Rodrigo Saini. Prazerzão, Pedro. Obrigado aí pela companhia nessa manhã. E, cara, eu espero que você esteja falando que você tem que sair só porque você tem uma call. Não sai de casa, não. Vamos ficar em casa aí para achatar. A gente... Estudio, que ele quer uma... E para o corredor, para a cozinha. Isso aí. Nós que queremos sempre fazer curvas tão fluidas, estamos querendo achatar essa curva aí. Então, vamos trabalhar junto para isso aí. Com certeza. Obrigado, então. Abração, Pedro. Prazerzão aí, cara. Vamos nos falando. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.